Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o canal Sobretudo e hoje vamos falar de séries e filmes. O nome da série que iremos falar hoje é o Arquivo 81. Dan Turner trabalha com recuperação de arquivos no Museu da Imagem e Movimento, em Nova Iorque. Ele recebe sua chefe uma fita danificada de um cliente confidencial. Durante a recuperação do arquivo, Dan descobre que a fita foi gravada por um documentarista chamado Melody, que fazia registros para um projeto de pesquisa em sua pequena comunidade. As filmagens eram realizadas em um apartamento que foi incendiado em 1994, deixando 13 pessoas desaparecidas. Quando Dan descobre que a morte de sua família, ocorrida em sua infância, tem ligação com o incêndio e a fita, ele aceita o trabalho com o intuito de investigar a morte que envolve sua família. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e deixa o like no vídeo. Muito obrigado daqui ao canal Sobretudo e até o próximo vídeo.